Esse fim de semana a gente foi para Toledo, no Paraná, abertura da Copa OS ProTorque de Velocross. Graças a Deus tudo certo, foi uma corrida num dia bem quente, andamos em 4 baterias, VX3, VX4 Nacional, VX3, VX4 Especial, todas as baterias saí na frente, graças a Deus duas, três delas eu consegui ganhar. Uma, eu tive um probleminha mecânico, mas nada que atrapalhe o desempenho e estava em primeiro e acabei em segundo, mas isso faz parte da caminhada. E agora vamos focar fim de semana na abertura do Brasileiro em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. E agora vamos focar fim de semana na abertura do Brasileiro.